O Grêmio é apta campeão gaúcho, a vitória sobre a juventude por 3x1 neste sábado na Arena deu o 43º título estadual ao clube, o sétimo consecutivo feito que o clube não alcançava desde 1968, agora o Grêmio tem apenas duas conquistas a menos que o Inter, maior campeão gaúcho com 45, o Colorado porém não vence o estadual desde 2016, além disso o tricolor pode igualar em 2025 o único acta campeão gaúcho, a partir desta quarta-feira marcará a estreia do Inter na sul-americana jogando em seus domínios, o Inter enfrenta o Real Tomaiapo pela segunda rodada da fase de grupos, a expectativa de público é de 30 mil torcedores, o jogo será às 9 horas no estádio Beira Rio, os bilhetes já estão sendo comercializados pelo site do Inter com promoção para sócios, os associados que fazem check-in, compram ingresso ou têm cadeira alocada poderão levar um acompanhante com 50% de desconto do valor da inteira nas áreas livres do estádio, a ação é limitada a 2 mil ingressos.